Salve galera! Estamos aqui em São Paulo na Avenida Ibirapuera, esquina com a República do Líbano. E aqui passa vários articulados. Sei que o destino é Terminal Capelinha, sentido bairro. A CIDADE NO BRASIL 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 Terminal Bandeira, essa parte eu conheço. A CIDADE NO BRASIL Bem no canteiro central da Avenida Ibirapuera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL